Gata-tinha querendo chegar com as caixões por ti Nova dimensão por ti, amor por ti Oh, luz, luz, nome de tudo e nada Pra ir te conhecer de Deus Mulher, amor, 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 amor Cora-tinha querendo chegar com as caixões por ti E senti-me se tuve o meu coração por ti Oh, luz, amor, amor, amor Cora-tinha querendo chegar com as caixões por ti Oh, luz, amor, amor, amor Cora-tinha querendo chegar com as caixões por ti E senti-me se tuve o seu coração por ti E senti-me se tuve o meu coração por ti A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL